Na Robux barato tem os melhores preços, as melhores avaliações e os melhores suportes, tá bim? Até aí eu tô comprando por lá, tá ligado? Tô tipo assim, o que você tá esperando pra comprar por lá também? Cada vez que eu sei... Rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer assim, cada vez que eu morrer no mordemista aqui, né, nesse joguinho aqui, pé, papai, gostosinho no azeite, o meu microfone vai ficar estourado. Tudo bem que o meu microfone estourado já é de mim, né, eu nasci gritando, então é tipo assim, parceira. Eu só desejo boa sorte aí pra quem vai ficar até o final, na verdade eu não vou morrer, né, porque eu sou muito pro player aqui, ó, já tô até querendo trocar coisas comigo, quem que quer trocar essa mocréia do carai? Eu não quero trocar nada não contigo não, pop. Enfim, é isso aí, tá ligado? Agora vamos esperar aí a partida, né, vou já ir cortando pras partidas pra não ficar chato pra vocês, é isso aí, vou, espero pro youtuber. Ai, começou a partida, hein, parceiro, parceiro, se eu morrer, parceiro, ó, o bagulho vai ficar, o bagulho vai ficar quente, hein, o bagulho vai ficar quente se eu morrer, parceiro, ó, tô falando sério no bagulho do Brigude J, tá, parceiro? Tô falando sério no bagulho do Brigude J, viu, parceiro, quem me matar no bagulho do Brigude J vai ficar bagulho do Brigude J, bagulho J. Oxi, cara, ele tá me sarrando, é, copa, ele era o Murdery Mystery, ele era o Murdery Mystery, e tinha me dado oi, oi, cara. Dá um salve, vai, dá um salve, dá um salve aqui, ó, ó, eu encontrei uma pessoa que ama meu canal, ó, como ela ama meu canal, vamos ver o salve, dá um salve, eee, 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 assassino todo lagado da porra. Oxi, assassino lagado da desgra... Oxi, carai, tá no mundo da lua, parceiro, tá na lua, eita, eee, vamos pra outra parte. Ó, eu sou inocente, vai. Eu sou inocente, quer ver, só porque o vídeo é sobre, ah, eu tenho que morrer, que não sei o que, vai demorar pra carai pra alguém me matar, cê duvida? Eu duvido e eu dó. Mano, é eu que tô lagado e as pessoas que tá lagado, eu não tô entendendo muito bem não, hein, parceiro, eu não tô entendendo muito bem não, hein, parceiro, não. Pronto, ó, já aumentei um pouquinho, é isso aí, família, vamos ver. Meu Deus do céu, isso deve tá muito estourado, eu não sei quem vai conseguir ver esse vídeo todo, eu também tô pensando aqui na hora que eu for editar, moleque, eu vou ficar surdo. Verdade, eu vou ficar surdo. Dino Pix pros caras que é bigode, hoje é difícil de encontrar. Ui, quem me deu o olho aqui nesse caralho? Eu nem vi, menina, desculpa, tá? Vai, vai, eu sou assassino. Ah, eu sou assassino, papai. Ué, cadê, cadê geral? Cadê geral no bagulho do berigote aí? Mano, eu não vou nem ficar falando alto, porque deve tá estouradaço já, né? E olha que tá no médio ainda, tá? Tá no médio ainda, tá, bebês? Então, tipo assim, se eu morrer pro... pro... pro xerife também, eu vou... vou... vou aumentar o volume, eu não tô nem aí. Vou aumentar o volume, tá? Vou aumentar o volume, mataram aqui na minha frente, vou matar... vou matar aqui na... matar... matar... Vem cá! Já foi, parceiro! Já foi, já foi também! Ih, eu matei o xerife! Caralho, tem mais ninguém na... Não! 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 Sai, caralho! Ó! Ó, menina! Ó, menina! Ó, menina! Se sai, menina! Ó! Ó! Ó, tem mais batalhão, parceiro! Ai! Ai! Caralho! Não! 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 Sai, caralho! Tu não vai me matar! Não! Não! Ai! Sai, menina! Caralho! Deixa eu te matar, caralho! Toma! Toma! Ah! Não! Não! Meu Deus do céu! Nossa, quase! Ela não vai conseguir, mano! Caralho! Não! Não! Já foi, parceiro! Já! Ai, não! 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 Vou ter que aumentar mais o volume! Meu Deus do céu! E é isso aí, parceiro! A vida é... A vida é trimbala, parceiro! E a gente é só passageiro! Ó, se eu errar a pessoa também pra matar, eu vou aumentar, tá? Porque é tipo aqui... Aqui é tipo assim, ó... Eu morri... Eu... Eu vou... Mexer no microfone, né, mano? Pra ver como é que vai ficar! Ah! Ah! Mano, eu não posso nem gritar muito, porque senão vai estourar os tímpanos de vocês aí, pra ser... Tá pro reto, tá? Eu não tô nem zoando! Eita, pô! O moleque se teletransportou aqui, caralho! Que porra é essa, meu irmão? Caralho! O moleque se teletransportou aqui, igual... Ah! A internet dele tá ruim, ó! A minha internet é assim, ó, gente! Olha! Olha que internet boa! O moleque se teletransporta! A minha internet é assim, ó! Aqui, enxique, enxique! Porra que esse moleque tá me seguindo, hein? Para de me seguir, pô! Rapaz! Ó! 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 Mano, eu matei... Eu matei... Meu Deus, eu te matei sem querer! Meu Deus! Foi sem querer! Foi sem querer! Caralho, menino! Eu te matei sem querer, pivete! Foi mal, véi! Não, vou ter que mexer no céu agora! Mano, o tanto que essa porra deve estar estourada... Eu me quero nem imaginar! Pedindo pics pros caras que é bigode! Hoje é difícil de encontrar! Ô, menina, me desculpa, tá? Jesus te perdoou um dia, mas eu não vou te perdoar... Canta aí, canta aí, canta aí! Que música você... Hoje é difícil de encontrar! Na menina que tá lá no jornal! Já começaram matando a Ivo, que eu vivo! Eu vivo, parceiro! Quem é o assassino? Ih, é o elefante! É o elefante! sai a leirinha, sai a leirinha sai a leirinha não ela fez o filha da ó eu sou inocente hein quem me matar vai pro inferno papo reto sai de perto de mim esqueci até o nome desse bichinho aí sai de perto de mim eita porra é a leirinha quem é o xerife, cadê o xerife porra não quero morrer mais não, o áudio já deve estar estouradaço aqui meu povo cadê o xerife porra, cadê essa porra desse xerife que não presta parada, meu deus a menina ficou verde aqui parceiro mataram o bichinho ali e essa menina essa menina aqui morta, meu deus coitada oi menina cê tá bem oi me mata não olha rapaz eu vi o facão eu vi o facão, eu senti o facão hein eu senti o facão hein lá ele, a arma tá bem aqui aonde o xerife tá morto porra é só passar por mim se você ganhar tá olha oi 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 meu deus do céu eu vi a faca oi oi ah mano esse jogou uma bosta mano porra mano oi nossa velho vou ter que aumentar essa merda vai ó, o bagulho já tá estouradaço parceiro cê é louco parceiro mano eu acho que nem vai pegar na gravação isso aqui velho porque tá estourado galera oxe como é que sai daqui gente? como é que sai daqui? alguém me ajuda por favor? ah tá, é só sair no porto nessa peraí, quem é o xerife mano? quem é o xerife? quem é o assassino? quem é o... quem é o assassino? quem é o assassino? eu tô achando que essa daqui é xerife não, eu que sou xerife ah você é xerife? por que você tá perguntando quem é o xerife? não, não sei eu não vi a arma no meu inventário aqui aí eu perguntei daí depois eu vi é que eu tenho atendido cadê o assassino? cadê o assassino? cadê o assassino por matar? é ele isso não foi ele a gente já viu a faquina a gente já viu a faquina mano mentira velho ah mentira não, não você vem... não você está me zoando pivete opa aí velho opa aí que desgraça velho eu matei o inferto opa aí velho essa menina tá atirando com a minha cara hahaha nossa sua inocente nessa porra o caralho nossa mano meu negócio vai ficar estouradaço culpa dessas meninas eu não tenho alas que difícil elas elas também elas também tá fazendo aaaaaaaaaaaaaaaaaa manna deve estar muito estourado nem deita dando pra me ouvir mano papo reto estou estourado com essa não 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 me mata, não me mata, não me mata O meu negócio já tá estouradaço aqui, parceiro Eu não vou conseguir editar essa porra, não Ai, eu consegui dar a tela do computador tudo Que é isso, elefante que eu vi, ó Ih, cara, é arma aqui, ó Cadê ela, cadê ela, cadê ela, essa queiga Calma, parceiro, calma, 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 calma Calma, calma que eu sou o pro-play do Murdery Mystery 2 Ei, camiseira Eu sou muito bom, cumpadre Ai, eu sou inocente, galera, tá tudo sob o controle, tá O áudio deve estar muito estourado, eu espero que não esteja Porque senão eu não vou conseguir editar essa mena Rizzi, ôi, 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 ôi Tá, mano, eu acho que tá tudo bem, né Tudo bem pra mim, né, me seguindo aqui, concentrando Deve ser mordo Ó, o MC Poes aqui, do nada Por que você está me seguindo? Eu tô ficando com medo Olha, rapaz Cuidado com esse anão pequeno aqui, tá Cuidado com esse anão pequeno aí, que ele é traçoeiro Eu não confia nele, não Não confia nesse anão pequeno Ah, mano, ah, véi Porra, mano Porra, mano Ó, ó, eu não vou deixar mais vocês entrarem pra jogar comigo não, parceiro Porra Tirou o letro Vai, agora é a última panchilha agora, irmão Porque porra O áudio deve estar estendendo Caralho, véi Eu tava tirando Ah, não, mãe, ó, chega Sí, é, tá, vai, cara